De acordo com o Decreto 65.810, 69, Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, é correto afirmar que qualquer controvérsia entre dois ou mais Estados-partes relativa à interpretação ou aplicação desta Convenção, que não for resolvida por negociações ou pelos processos previstos expressamente nesta Convenção, será pedido de qualquer das partes na controvérsia, submetida à decisão da Corte Internacional de Justiça a, não ser que os litigantes concordem em outro meio de solução. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo. Inciso I. Qualquer controvérsia entre dois ou mais Estados-partes relativa à interpretação ou aplicação desta Convenção, que não for resolvida por negociações ou pelos processos previstos expressamente nesta Convenção, será pedido de qualquer das partes na controvérsia, submetida à decisão da Corte Internacional de Justiça a, não ser que os litigantes concordem em outro meio de solução. Nesta Convenção, chỉta a questão da Corte Internacional de Justiça a mesma palavra, Nesta急 indagance de du todos esses ciclist com Boc- Алексãos Что denominado